Não adianta você me deixar E fingir que já me esqueceu Daqui a pouco você se arrepende E vai ver que o teu caso sou eu É complicado demais esse amor Mas não tem jeito de acabar Um ficou viciado com o outro De repente você vai voltar A gente já passou por muita coisa e superou As barras mais pesadas junto a gente segurou Você me conhece por dentro Até meu pensamento e tudo que sou Por mais que alguém te ame eu te quero muito mais Ninguém pode fazer no mundo o amor que a gente faz E tem que dar certo porque os amamos demais É complicado demais esse amor Mas não tem jeito de acabar Ficou viciado no outro De repente você vai voltar Meu bicho é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você É meu bicho é você Meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas E essa droga de sonho não vai dar em nada Enrolando na vida e parei em você Meu bicho é você É você, é você, é você, é você É você, é você, é você, é você, é você É você, é você, é você, é você, é você É você, é você, é você, é você, é você É você, é você, é você, é você, é você É você, é você, é você, é você, é você É você, é você, é você, é você, é você É você, 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 é você Obrigado.